As autoridades da China encontraram os destroços do petroleiro iraniano que afundou no último domingo. O governo está preparando o envio de robôs submarinos para examiná-lo, para saber como proceder em relação a possíveis resíduos de petróleo no navio naufragado. Os robôs devem verificar se os tanques de combustível romperam com a explosão ou se ainda armazenam combustível que poderia continuar vazando no oceano durante os próximos dias. O petroleiro iraniano com bandeira do Panamá explodiu e afundou no domingo à tarde, oito dias após se chocar contra um navio mercante. Após um naufrágio, surgiram numerosas manchas de petróleo, mas o governo chinês ainda não especificou se tem origem na carga do navio, que levava a petróleo condensado e leve, que seria mais simples de limpar, ou se é combustível, uma substância muito mais difícil de se eliminar.